Como é que está o mercado de trabalho de radiologia em 2022? Será que vai ter concurso público? Será que as empresas estão contratando? O que mais elas contratam? Técnicos ou tecnólogos? Bom, se você também tem essas dúvidas ou outras, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te responder. Seja bem-vindo ao canal Radiologando e se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as indicações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder fortalecer e ajudar ainda mais o canal. Lembrando que vocês também podem me seguir nas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba iguja do prof. Onde lá no Instagram, além de você tirar as suas dúvidas, vai participar de lives e pode radiologar de pertinho conosco. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, mais um ano e muitas pessoas continuam com a mesma pergunta. Será que radiologia contrata? Ou, isso é mito, escutei que nessa área não tem emprego. Ninguém consegue trabalhar. Será que isso é verdade? Mentira! Muitas vezes, o mercado de trabalho vai depender exclusivamente dos seus respectivos profissionais. E para isto, a primeira dica é sempre se mantenha especializado. Sempre se mantenha capacitado. O mercado de trabalho é muito competitivo e que, por sua vez, sempre vai contratar, sempre vai absorver os melhores profissionais. E esses profissionais, muitas vezes, são aqueles que estão sempre ali se capacitando, se qualificando para a área. No que diz respeito ao serviço público e também ao serviço privado, principalmente o privado, este, por sua vez, muitas vezes, tem contratado mais profissionais para tomografia, ressonância magnética, mamografia, hemodinâmica, bloco cirúrgico em geral. Técnicas como o raio-x, por exemplo, por sua vez, na maioria das vezes, possui muitos profissionais. E as empresas privadas, geralmente, contratam profissionais que tenham no currículo capacitação, especialização, qualificação em tomografia, ressonância, densitometria, mamografia, hemodinâmica, que são técnicas que, por sua vez, cada vez mais têm uma demanda maior. Tendo em vista que o raio-x, ele já é aí uma técnica muito bem consolidada. No que diz respeito ao serviço público, ou seja, concursos públicos, muitas secretarias, muitos estados, já abriram seleções e concursos públicos. Então, procure na sua região, procure na internet concursos públicos para a radiologia próximo a você. E aqui eu já queria dizer uma dica para você. Saia da sua zona de conforto. Não fique esperando aparecer concurso na sua cidade ou na sua região. Procure concursos também em outras regiões circunvizinhas, próximo a você. Existem muitos profissionais que, semanalmente, saem de um estado, saem de uma cidade para outra para poder trabalhar, porque passou em concurso público em uma outra área, em uma outra região. E muitas pessoas não sabiam disso. Pensa que só pode fazer concurso público na sua região, no seu estado. Não. A carteira, a habilitação profissional, ela é válida em território nacional. Então, você pode viajar para outro estado, você pode viajar para outra cidade para realizar prova de concurso público. Fique de olho, que eu tenho certeza que vai ter aí um perto de você. Além disso, existe aí também a questão da educação continuada. E isso é muito importante. Todas as empresas, independentemente de público ou privado, mantêm aí a questão da educação continuada, que é ali um incentivo, tá? Para fazer com que aquele profissional, ele se mantenha cada vez mais atualizado dentro dos conteúdos, dentro das normas e protocolos recentes e atuais com relação à sua área de aplicação. Ou seja, a prática de cada técnica. E daí, resultado? Muitas vezes, aquele profissional que não quer ali se qualificar, que está ali naquela zona de conforto, ah, já estou contratado, já passei no concurso público, não quero mais nada. Muitas vezes, esse profissional acaba ficando para trás no mercado de trabalho, mesmo que seja concursado. Afinal de contas, a gente sempre deve ali ter uma especialização, sempre deve ter uma capacitação, pois a gente nunca sabe qual será a próxima oportunidade. E como eu falei, o mercado de trabalho, ele se mantém aquecido, independentemente do tempo. É necessário que os próprios profissionais se qualifiquem cada vez mais, porque saiba que as melhores vagas são para aqueles profissionais que se qualificam, que se capacitam, que estão ali, estudando cada vez mais. E aqui, eu já queria desmistificar uma coisa, porque muita gente fala que na radiologia não tem emprego, que na radiologia não tem área para trabalhar. Só que muitas vezes, a pessoa que te fala isso são pessoas que não são formadas na área, ou são aquele tipo de profissionais, como acabei de falar para vocês, que se formaram e não procuraram fazer mais nada. Eu recebo constantemente relatos de pessoas que se formaram há 10, 15, 5 anos atrás, por exemplo, e que agora quer voltar e pensa que está da mesma forma, que é a mesma coisa. E não é. Cada ano, cada momento, pode surgir algo novo e a gente precisa estar atualizado. Por mais que a gente não esteja trabalhando, mas a gente precisa estar atualizado. Como eu falei, muitas vezes você não sabe como será e qual será a próxima oportunidade. E todas as empresas, independentemente, elas realizam um processo de seleção e algumas delas, até mesmo aplicam provas. Então, eu recebo mensagens de alunos dizendo, professor, eu vou ter uma seleção semana que vem e eu não sei o que é que vai cair. Por quê? Porque não se preparou com antecedência, porque não estava ali estudando. Então, olha, se prepare, se qualifique, esteja preparado. Por mais que, ah, não tem expectativa de seleção pública, ah, não tem expectativa de ser contratado agora, mas vai estudando. Porque quando aparecer a oportunidade, tenha certeza que você vai estar na frente de vários outros candidatos. Recentemente, abriu um concurso público da EBC e muitas pessoas sempre começam a estudar do momento que o edital é publicado. A maioria das pessoas fazem isso. E sabe por que muitas delas acabam não sendo ali classificadas? Porque existem muitas outras pessoas, tá certo? Uma pequena parcela que já vem estudando, que já vem aproveitando aquele tempinho ali, em vez de assistir uma série, em vez de assistir outra coisa, tá ali estudando, tá ali revisando o conteúdo. Essas pessoas, geralmente, acabam tendo uma classificação melhor. E lembre-se que esses estudos, eles não compreendem apenas os conteúdos de Arqueologia. Tem também os outros assuntos, como raciocinológico, português, gramática, redação, SUS, que inclusive tem um curso completo de legislação de SUS criado pelo canal Radiologando, pela equipe do Radiologando, que está com preço imperdível, tá certo? Acesse o www.radiologando.com.br para você obter mais informações. E lembrando também, pessoal, que é muito importante você saber de todos esses conteúdos. Afinal de contas, muitas vezes, quando a gente deixa para estudar em cima da hora, acaba que a gente não consegue absorver os conteúdos da maneira que deveria absorver, acaba que a gente fica com aquela insegurança, aquele medo, e acha que não sabe de nada, e a gente pensa, claro, que a gente não vai conseguir. E quando a gente começa a pensar dessa forma, é como se a gente estivesse desistindo. E daí, é quando a gente, muitas vezes, pode ali ter aquela sensação de que a gente nunca vai conseguir. Mas se você começar a estudar, se você começar a se qualificar, se você começar a focar de verdade naquilo que você quer para o seu futuro em relação ao mercado de trabalho de radiologia neste ano de 2022, você deve começar isso agora. Porque se você deixar para depois, bom, você já sabe qual é o resultado. E aí, você tem alguma outra dúvida sobre o mercado de trabalho de radiologia? Você tem aí alguma curiosidade, enfim, algum questionamento que vocês estão com dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. E lembrando que você também pode me seguir lá no Instagram, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba IgorJuprof. Além de tirar muitas dúvidas, você pode participar de lives, enquete, aprender ainda mais e ficar por dentro de todas as novidades. Eu encontro com você, então, na próxima semana com mais um vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri